Essa é a Yasmin, ela trabalha como policial e ela foi contratada pelos moradores dessa rua Pois eles estavam escutando barulhos muito estranhos da casa de um rapaz Porém esse rapaz mora sozinho Logo em seguida Yasmin vê ele chegando e se esconde Vejam que ele entra com uma moça que Yasmin nunca tinha visto Logo eles entram e Yasmin fica atenta a cada passo desse rapaz Depois de algumas horas ele sai de casa e observem que ele saiu sem a mulher Yasmin fica bem atenta, só esperando o momento certo para agir Ela não faz a mínima ideia do que pode estar acontecendo na casa desse rapaz Quando ele sai ela vai até o local para descobrir alguma coisa Observem que ela tenta abrir o portão para descobrir o que tanto esse rapaz esconde Ao tentar abrir o portão logo Yasmin vê ele voltando Observem que ele volta com outra mulher agindo muito simpático com ela Yasmin com muito cuidado observa toda a movimentação de longe atrás de uma árvore Ele entra novamente e tranca o portão Mas não demora muito e ele sai Ele é muito estranho e suspeito Tem algo terrível acontecendo dentro dessa casa Não demora muito e Yasmin decide fazer de tudo para entrar nessa casa E então descobriu que tanto esse homem esconde ali Ela vai com calma olhando para os lados para conferir se aquele homem não está mais ali Então ela olha para o portão e vê que o homem cometeu um deslize deixando ele aberto Assim então ela consegue entrar na residência fechando o portão lentamente Logo em seguida ela saca sua arma por não saber o que vai encontrar aí Vejam que ela sente um odor muito forte vindo de dentro da casa Ela continua entrando na casa com a sua arma Pois ela quer muito descobrir o que esse rapaz tanto esconde E o porquê dos moradores escutarem barulhos muito altos dessa casa Cada vez que Yasmin se aproxima ela sente um odor muito forte Então Yasmin segue para a cozinha E sente que está cada vez mais próxima de descobrir toda a verdade Meu Deus! Não! O que vocês acham que ela viu? Curta e comenta muito para a parte 2 Uai, seu app de vídeos curtos